PC, pensou quando falasse, soltou as parcelas? Hora dessa minha roça todinha plantada, minhas vacas. Se livrar de ser escravo, né? Nós somos um movimento que luta pela terra, mas também pela transformação social. A gente fica trabalhando o resto da vida ali, mas você não é seu, só vivo daquilo, mas você não tem. A sociedade, ela designora a gente. Sede sem terra, Deus me livre. Pra mim, nossa amizade acabou por aqui. Essas famílias produzem alimentos. Elas vão pra escola, participam da comunidade Santa Helena. Música Independente das terras serem adjudicadas ou não, o cenário é resistente. Sem número, vamos ser vistos como essa poeira que tá aí, né? Como que foi a invasão dessa propriedade? Na verdade, não é invasão, né? É uma ocupação de terra, né? Pátria livre! De que vocês têm fome? De cana ou de alimentação saudável? Vamos pegar na mão do outro, mas não deixar. Morreu o sonho do caramba! Morreu o sonho do caramba!